e fala galera que acompanha o canal beleza seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal sou muito grato a cada um de vocês que estão sempre aqui assistindo os nossos vídeos hoje aqui com mais um vídeo de atualização do projeto rendado vou atualizar para vocês dois casais aqui que não deram certo e eu acabei fazendo a troca da fêmea na verdade eu já fiz a troca o outro eu vou escolher uma fêmea aí ao decorrer do vídeo e fazer a troca e mostra para vocês aqui nesse viveirinho tava outro casal aí de uma texas e um celeste normal portador de hino e canela mas a fêmea não tava chocando direito eu acabei tirando eles daqui esse machinho que vocês estão vendo aí ele é um rendado quer dizer não tenho certeza ainda tô aguardando aqui sair filhotes dele mas tudo indica aí que ele seja um rendado da linha verde ele tem marcações mas por conta da claridade aí não tá muito visível eu espero que seja um rendado ele tava com a fêmea da linha verde que era uma verde escuro asas canela normal ela também não tava reproduzindo bem eu tirei ela passei para para o viveiro de descanso e coloquei outro outra fêmea com ele aqui e o ninho tá aqui do lado de fora eles estão bem próximo de iniciar uma reprodução porque a fêmea fica sempre no ninho vocês estão conseguindo apesar da claridade ver as marcações nas asas e nos esportes aí dele para quem não conhece a mutação rendado é uma mutação ligada ao sexo semelhante aí na verdade é como se fosse um albino ou lutino eles têm olhos vermelhos machos tem o bico rosado ao invés de azul só que em vez de ser todo amarelo na linha verde ele tem marcações canela nas asas penas do rabo esportes e a barbela esse aqui não é bem marcado é bem pouquinho e também não tem 100% de certeza que ela é um rendado ao contrário dos hinos que fica apenas todo branco ou todo amarelo o rendado aparece as marcações canela e aqui se esse macho for um rendado para esse casal aí vem machos canela e fêmeas fêmeas rendadas já essa fêmea aí ela é uma asas canela uma violeta asas canela opalino face amarela os dois foram nascidos aqui no plantel e já formaram o casal depois que eu fiz a troca aqui tô aguardando aí o início de reprodução espero que essa fêmea aqui seja uma boa fêmea para reproduzir esse casal aqui quando eu separei separei no viveiro ali junto com as calopsita os dois juntos só que tem outro casal do projeto rendado lá e essa fêmea começou a brigar com a outra na verdade outro casal antes de eu separar esse machinho aí com a outra verde tava lá só que assim que eu fiz a eu fiz a troca essa fêmea aqui começou a brigar com a outra mesmo tendo três ninhos para duas fêmeas então acabei colocando eles aqui no viveiro porque ela também começou além de brigar com a outra tava entrando no ninho das calopsita e atrapalhando as calopsita iniciar uma reprodução aí eu acabei passando eles aqui para o viveiro então agora vou mostrar para vocês aí outro casal tô na expectativa desse aqui para ser rendado para conseguir tirar fêmeas vendadas aí mas vou mostrar para você aqui outro outro casal que não deu certo e vou fazer a troca que é o decorrer do vídeo galera já tô aqui com outro casal esse casal aqui é de um machinho cobalto com fator violeta opalino então ele é portador de inicanela um provável portador de rendado até porque ele é pai lá do do primeiro que eu mostrei aí também é pai dessa fêmea aqui que eu vou falar para vocês a mutação porém as as mães são diferentes essa aqui é filha de uma canela e o outro lá é filho de uma provável rendada também tá no viveiro ali e iniciando a reprodução esse casal aqui eles formaram direitinho vou mostrar que uniu a fêmea a fêmea ela é uma eu vou tampar o ninho aqui para ela não entrar que ela não fica nenhum lugar nenhum na verdade eu não vou deixar o ninho aqui tá difícil aqui que ela tá entrando ficar com a mão aqui dentro e tentar filmar já fêmea aqui ela é uma uma albina uma albina de face amarela só que ela tem umas leves marcações eu cheguei a pensar que ela fosse uma rendada também ó se vocês estão conseguindo observar aí tá ruim para focar aqui também pelas grades da gaiola e ela tem umas leves marcações então eu cheguei a pensar como ela é filha desse macho que fosse uma rendada então coloquei os dois juntos formaram um casal iniciar a reprodução estão aqui com três ovos mas eu descobri que a fêmea não fica no ninho de jeito nenhum então eu vou trocar o casal isso acontece porque a fêmea é ruim talvez é a primeira reprodução dela pode ser falta de de experiência ou também pode ser porque eles ficam no viveiro e ela fica vendo as outras fora do viveiro voando para lá e para cá e fica com vontade de ficar do lado de fora não fica no ninho talvez não seja uma boa fêmea para gaiola mas seja para reprodução em colônia então não tenho muito tempo aqui e como eu tenho outras disponível vou fazer a troca mas vou deixar ela aí talvez depois eu tento novamente com ela no viveiro a primeira coisa que eu preciso fazer a ovoscopia desses ovos aqui para ver se estão galados ou não e depois vou tirar ela da gaiola vou escolher outra fêmea para colocar aqui então vou pegar os ovos aqui vou fazer a ovoscopia para vocês verem e caso esteja galado então o que que eu faço passo para outro casal mas eu acredito que não esteja porque ela não está dormindo no ninho e mostro para vocês lá pegando o outro e colocando na gaiola para fazer ovoscopia é bem simples só você pegar um celular e liga a lanterna liga o flash e você coloca o ovo na frente se ficar todo clarinho é porque não está esse aqui está bem clarinho mas eu estou conseguindo ver aqui esse lado deixa eu ver aqui um jeito bom de mostrar para vocês tem um pontinho ali tem uma um vazio aqui ó umas veinha desse lado então vou colocar ele aí ele está com o cocô colado aqui também então vou colocar ele em outro ninho para ver se vai nascer alguma coisa aí tem outro ninho ali que está em reprodução com o casal com ovos eu vou aproveitar para colocá-la só vou fazer uma marcação no ovo para conseguir diferenciar dos ovos do outro casal esse aqui ele está todo claro mesmo essa aqui é a sujeira que está aparecendo aqui então esse não tem nada nem vou colocar lá bate o outro aqui quase quebrou esse também ó está bem visível está bem claro não tem nada não sei se eu coloco esses outros lá só para ter certeza mas não acredito que como ela não estava dormindo em cima não tem nada mesmo então vou descartar e colocar esse outro aqui com outro casal já peguei a fêmea aqui faz alguns dias já que ela colocou aqueles três ovos então acredito que ela não ia colocar mais e também não ficava no ninho então vou soltar ela lá vou escolher outra vou colocar na gaiola vou mostrar para vocês e aguardar aí para ver se dessa vez esse projeto vai para frente se a gente consegue alguma coisa antes de soltar ela vou mostrar aqui para vocês está um pouco ruim porque o sol está batendo ali já está um pouco escuro aqui nesse viveiro tem duas que eu possa escolher para colocar com ele duas canelas uma vocês estão vendo ali a primeira do poleiro de baixo da linha verde ela é uma verde cinza opa ali no asas canelas e no final ali se vocês notarem lá no finalzinho mesmo tem outra uma violeta opalina asas canelas então vou ver uma das duas vou colocar na gaiola e mostro para vocês a outra é essa aí eu escolhi aqui a da linha verde a verde cinza vou colocar na gaiola lá e mostro para vocês essas aves que eu mostro aqui nesses vídeos são todas todas nascidas aqui no plantel aves que são resultado de projeto de início de projeto que vão seguir aí para dar continuidade no projeto então agora aí os dois na gaiola essa fêmea aí não é parente desse macho igual a outra que era a fêmea a outra que era a filha perdão e o outro machinho que eu mostrei lá do início o provável rendado que é filho ao contrário essa aí não é parente dele não ela é uma verde cinza asas canela se o machinho for portador de rendado então tem chances de vir fêmeas rendada aí e machos canela só que não são todos se aqui nesse casal não der certo não formar não reproduzindo ainda tem a última opção que é a outra que eu deixei lá no viveiro a violeta asas canela pra colocar com esse aí ou até mesmo com o outro lá do início do vídeo se a que tá com ele lá não der certo a que tá com ele lá é irmã da outra que eu deixei no viveiro nem sempre quando inicia a reprodução primeira reprodução quer dizer que não deu certo você deve tirar separar achar que a ave não serve aqui é porque eu tenho outras opções e não quero perder tempo mas às vezes mesmo é falta de idade acontece aí de primeira reprodução às vezes o casal não choca direito não cuida dos filhotes ou algo assim mas na segunda reprodução cuidar direitinho ou às vezes acontece também de nunca cuidar bem mas o que vale aí é você fazer várias tentativas pra ver se a ave é boa ou não não vou fazer com aquela porque eu tenho outras opções e não quero perder tempo então esse é o vídeo assim que tiver algum resultado eu mostro pra vocês tem outro casal do projeto rendado que é a provável rendada a mãe daquele do início do vídeo com um celeste filho dela que tá no viveirinho mas não estão com ovos ainda mas em outro vídeo eu mostro pra vocês o andamento e também tem um outro casal ali em reprodução que é o casal do projeto arco-íris usando a ave da linha verde que agora depois que eu troquei a fêmea eles iniciaram a reprodução bem rápido e aparentemente tá ocorrendo tudo bem a fêmea tá chocando direitinho então agradeço pra vocês que estão sempre aqui acompanhando o canal um grande abraço vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau